Irmãos, essa palavra, ela é uma sequência da vida de Saulo, às vezes eu vou chamar Saulo de Saulo, às vezes vou chamar Saulo de Paulo, eu quero dizer para você que os dois são as mesmas pessoas, ele passou a chamar Paulo depois que ele aceitou Jesus, da forma que nós lemos aqui, antes disso ele era Saulo, e Saulo foi um homem que desde pequeno foi criado aos pés de Gamaliel, Gamaliel era um mestre, ele com seus 12 anos, ele era instruído pelo mestre chamado Gamaliel, mas o Jesus pela qual ele teve encontro, aos 12 anos, não era instruído pelo mestre, mas aos 12 anos, o Jesus que eu e você servimos, aos 12 anos, ao contrário de Saulo, que ia até ao mestre para ser instruído, o nosso Senhor Jesus Cristo, aos 12 anos, ele debatia e ensinava os mestres, por isso, maior é o que está em nós, do que é o que está aí no mundo, maior é o que está em você, do que aquele que tenta te aterrorizar, que está aí no mundo, maior é o que está em mim, maior é o que está em você, a palavra de Deus diz que Paulo, ele foi instruído por Gamaliel, e ele foi, pegou carta, e estava indo para Damasco, e em Damasco, ele ia pegar os crentes ali, que se encontrassem nas igrejas, sinagogas da época, e ele ia trazer essas pessoas para Jerusalém, ia fazer essas pessoas sofrerem, e poderia até matar essas pessoas, até que ela negasse, que acreditava que era servo de Jesus, mas no caminho, ele teve um encontro, com Jesus, e ali ele caiu de joelho, algumas dizem assim, ah, ele caiu do cavalo, a Bíblia não diz que ele estava aquele, ele poderia até estar montado em um cavalo, mas a Bíblia não diz, que ele caiu do cavalo, está certo? Então se alguém fala, caiu do cavalo, talvez esteja imaginando, mas ele caiu de joelho em terra, já cego, e uma voz dizia para ele, Saulo, 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 porquê me persegue? Se Jesus estava fazendo isso, e Paulo estava perseguindo Jesus, sendo que Jesus já tinha subido ao céu? Quando Jesus estava falando isso, ele estava falando, olha, quando você persegue aqueles que me servem, eu tomo as dores, é a mim que você está perseguindo, e ali ele ficou cego, e o interessante de tudo isso, que Saulo, o fato de ele ir atrás do povo, e perseguir o povo, ele achava que estava fazendo o certo, o povo está acreditando em uma outra religião aí, são cristãos, e cristão é errado, e o fato dele ir atrás, para matar esse povo, e prender esse povo, ele achava que estava fazendo o certo, a mesma coisa aconteceu com o Malco, lembra o soldado, que teve a sua orelha decepada? Paulo quando viu Jesus sendo preso, Pedro aliás, Paulo já está lá na frente, Pedro quando viu Jesus sendo preso, o que Pedro fez? Arrancou da espada, e cortou a orelha do soldado, o Malco, aí o que aconteceu? Jesus falou assim, Pedro guarda essa espada, foi lá e consertou a orelha de Malco, na visão de Pedro, ele estava fazendo o certo, achando que da forma dele de fazer, ele estava fazendo a obra de Deus, que ele estava fazendo aquilo que o Senhor queria que ele fizesse, mas a verdade não, Jesus mandou ele guardar a espada, trazendo para o nosso dia, dia a dia aqui, será que nós também não estamos tendo uma atitude de Pedro, uma atitude de Saulo, achando que aquilo que nós estamos fazendo, é exatamente aquilo que Deus quer que a gente faça, mas Deus não quer que a gente faça aquilo? Será que na nossa visão, no nosso entendimento, às vezes nós estamos achando, que nós estamos fazendo o certo, pegando uma espada, agredindo, fazendo um monte de brigas, e quando o Senhor falou assim, que não haja entre vós divisão, será que no dia de hoje, a gente também não está tendo uma atitude de Pedro? E Jesus está falando para mim e para você, ei, não é isso que eu quero que você faça? Não é isso que eu quero que você venha tirar a espada, ou sei lá, o quê, daí, começar a fazer a obra do seu jeito, a obra não é feita do seu jeito, Pedro, guarda essa espada, a obra, Saulo, não é feita do seu jeito, não é desse jeito que faz a obra de Deus, e aí essas duas pessoas foram repreendidas por Deus, me veio na mente, que às vezes a gente pode estar sendo repreendido por Deus, não entendemos porquê estamos sendo repreendidos, mas Deus está querendo nos ensinar, que a obra dele talvez não seja feita, do jeito que eu estou fazendo, eu preciso de um direcionamento espiritual, Saulo, quando viu os cristãos ali, eles não entendiam, achavam que aquele povo devia morrer, aquele povo devia sofrer, aquele povo tinha que ser preso, era essa a visão dele, e aí os soldados não ouvia nada, mas ouvia o que estava sendo dito, até que pegaram ele pela mão, levantaram ele, levaram a cidade, colocaram numa casa lá, na rua direita, na casa de Judas, e o interessante tudo isso, que nós lemos, que ao contrário que talvez daquilo que Saulo não fazia, ele começou a orar, e a palavra de Deus diz que ele cego, por três dias ele não comeu e não bebeu, ele fez um jejum, por três dias, e a palavra de Deus nos ensina que Saulo, ele teve uma visão, que um homem chamado Ananias, entrava pela porta e orava por ele, Ananias então foi visitado pelo Senhor, e o Senhor falou para Ananias, Ananias, sai da tua casa, vai na rua direita, na casa de Judas, tem um homem lá chamado Saulo, que é de Tarso, Saulo de Tarso, que ele está tendo uma visão, que você está orando por ele, e assim que você terminar de orar por ele, ele vai voltar a enxergar, sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus às vezes fala comigo e com você o que nós temos que fazer, Mas, tão envolvido com as nossas coisas, às vezes nós deixamos de cumprir a vontade do Senhor, e às vezes até diz, depois eu faço, depois eu oro, Quantas vezes você diz que depois ia orar e não orou? Quantas vezes você diz que ia fazer alguma coisa depois e não fez? Passou, a palavra do Senhor nos traz aqui uma orientação que Ananias conhecia a história de Saulo, ele era um perseguidor, ele era alguém que fazia mal aos crentes, e ele falou para Jesus, eu fico espantado e feliz ao mesmo tempo, a sinceridade, a transparência do sacerdote, do homem de Deus, Ananias, chegar para Jesus e falar assim, olha, o Senhor, como se tivesse que explicar algo que Jesus não soubesse, mas é interessante essa conversa, porque Jesus pôde responder a ele, porque se ele não fala com Jesus, se ele não fala com Deus, Deus não poderia dar uma resposta a ele, então Deus nessa noite quer dizer para mim e para você, conversa comigo, que eu quero falar com você, e ele falou, esse homem que está aí, Saulo de Tarso, que o Senhor falou, esse homem está com uma carta na mão, ele está vindo de Jerusalém e fez um mal, um monte de gente lá, e o Senhor quer que eu vá lá e ore para ele? Irmãos, é uma coisa muito interessante isso que Jesus está falando com Ananias, porque a obra de Deus não é feita daquilo que eu gosto de fazer, a obra de Deus é feita daquilo que Deus quer que eu faça, e nem sempre aquilo que Deus me pede é agradável ao meu físico, é agradável aos meus sentimentos, muitas vezes não, eles nos pedem, às vezes coisas que é difícil, de repente olha ali para Davi e fala assim, ó Davi, você vai enfrentar o gigante, ele falou, eu vou enfrentar o gigante? Por que que eu? Porque quando Deus nos escolhe, Ele também capacita, quando Deus nos coloca em uma batalha, em uma luta, diante de um problema, creia, Deus também vai nos capacitar para vencer, então eu quero declarar, você está enfrentando luta, Deus vai te capacitar e você vai sair dessa luta, mais do que vitorioso em nome de Jesus, Deus não nos coloca diante de uma luta, para nos ver derrotado, porque se um cristão é derrotado pelo inimigo, quem está sendo derrotado é Deus, quem está sendo derrotado é o Senhor, porque o desejo do inimigo, para atingir a Deus, Ele mexe comigo e com você, aqui, Saulo não estava mexendo com o povo de Deus, quem que apareceu em defesa? Jesus, Saulo, Saulo, por que que me persegue? Jesus já estava no céu, como assim poderia? Jesus está sendo perseguido? Não, é porque se você é povo de Deus, quando alguém te persegue, está perseguindo a Cristo, e quando está perseguindo a Cristo, Ele defende, Ele entra na luta, Ele entra na tua causa, a palavra de Deus continua nos ensinando, que, quando Ele chegou naquela casa, Ele falou, olha, eu estou vindo aqui, e quem me mandou aqui, foi aquele, que falou com você lá no caminho, olha, que confirmação, que confirmação, a gente precisa tomar posse, dessas confirmações de Deus, sabe, é muito interessante, ouvir a voz de Deus, quando, enquanto Saulo, estava com aquele problema de vista, Deus ministrou no meu coração, que, Noé, ficou, 100 anos aproximadamente, um pouco mais até, para construir a arca, irmãos, Deus poderia fazer essa arca, em muito pouco tempo, capacitar, Noé, de uma forma, mas, enquanto, a arca, estava sendo construída, enquanto, Noé, estava trabalhando na arca, Deus, estava trabalhando em Noé, enquanto, Noé, estava trabalhando, na obra de Deus, o dono da obra, estava trabalhando em Noé, enquanto, você trabalha, na obra de Deus, o dono da obra, Deus, trabalha em mim, e trabalha em você, esse envolvimento, nos faz crescer, nós nos aproximamos, de Deus, quando nós fazemos, a obra dele, e não existe, obra difícil, existe obra, que eu não quero fazer, existe algo, que eu me recuso, quando eu me recuso, fazer essa obra difícil, mas, quando eu quero, meu irmão, quando você quer, noite, vira dia, final de semana, vira dia de semana, é que nem água, de morra abaixo, e fogo, de morra acima, ninguém segura, vai que vai, mas, quando eu não quero, qualquer coisinha, se torna um empecilho, Deus, trabalha, na vida, daquele, que trabalha, para Ele, a palavra de Deus, continua nos sentando, que, enquanto, Noé, estava ali, construindo a arca, Deus, estava trabalhando, a vida dele, preparando ele, para o depois, porque o próprio Noé, nunca tinha visto chuva, estava construindo um barco, que ele não sabia, como que ia acontecer, o que era flutuar, ele não sabia isso, ele não sabia, o que era chuva, como eu e você, conhecemos aqui, e ele estava fazendo, aquelas repartições, e eu fiquei pensando, irmãos, para um pouquinho aqui, Deus fez uma arca, daquele tamanho, do tamanho de um campo, de futebol, aproximadamente, se você passa aqui, perto do, do coube aqui, esse estádio, que tem aqui, você vai olhar, por eles, você vai falar assim, nossa, a arca, era desse tamanho, pois é, era o maior barco, da época, e aí, o interessante disso, que Noé, estava fazendo, as repartições, e, Deus falando para ele, olha, essa repartição aqui, vai vir esse animal, vai ser animal, e eu fico imaginando, será que no coração, e na mente de Noé, não falou assim, Deus, o senhor vai preferir, salvar os bichos, do que as pessoas? Você já parou para pensar? Deus escolheu, salvar os animais, irracionais, mas não chamou, e não salvou, os animais racionais, os inteligentes, é interessante isso, mas Deus tinha o propósito, que a partir daquele trabalho, que Ele estava fazendo, Noé, a partir dali, ia se nascer uma nova nação, eu quero dizer para você, que não importa o que está entrando, ou saindo da tua vida, Deus vai fazer de você, um propósito abençoado para Ele, Amém? Uma pessoa, quando, ela se sente amada, ela não tem problema com nada, uma pessoa que se sente amada, quando, eu comecei a olhar isso, e eu vi nos apóstolos, os apóstolos, as pessoas, o próprio Paulo, depois, é Saulo aqui, mas Paulo depois, ele sentiu o amor, ele sentiu a presença, de Deus na vida dele, que em alguns momentos, da vida dele, ele estava pregando, a palavra de Deus, as pessoas pegavam Ele, batiam nele, jogavam Ele, cheio de sangue, para fora da cidade, ele mal limpava o sangue, voltava lá, na mesma rodinha, onde ele estava ministrando, e falava para eles assim, onde é que nós paramos? Porque quando a gente ama, o que faz, não tem problema, que nasça como obstrução, quando a gente faz as coisas de Deus, porque ama, o problema, só aparece para ser superado, e não para nos derrotar, sabe, quando um problema aparece, e nos derrota, nós somos menor que o problema, Deus então, não tem, a total força, porque o Espírito Santo, habita dentro de mim, habita dentro de você, eu sou potencializado, sou mais do que vencedor, posso todas as coisas, porque quem está de mim, dentro de mim, dentro de você, é o que nos fortalece, é o que nos dá força, é o que nos dá visão, é o que nos dá direcionamento, é o que nos dá sapedoria, é o que nos dá, o que nós precisamos, mas se ele, não está, tendo total liberdade, para agir, eu olho para um problema, e falo, esse problema é grande, mas quando você olha, para Davi, Davi de repente, as ovelhas, não era dele, as ovelhas, que Davi tomava conta, era do seu pai, Gessé, e ele estava ali, cuidando das ovelhas, e tal, de repente, apareceu um leão lá, pegou uma ovelha, ele saiu para cima do leão, e falou, quem você está pegando, essa ovelha não é minha não, nem sua também, arrebentou o leão, matou o leão, aí apareceu um urso lá, não sei qual que veio primeiro, mas é uns dois, apareceu um urso lá, a mesma coisa, irmão, você já ficou, já viu um urso, de pé perto de uma pessoa, o bicho é bruto, e como o homem, daquele tamanzinho, foi lá e venceu tudo isso, porque ele era potencializado, pelo Espírito Santo, que habita dentro dele, e o mesmo Espírito, que estava dentro, de Davi, que venceu até o gigante, está dentro de mim, e está dentro de você, nós precisamos, tomar posse disso, sabe o que às vezes, a gente precisa fazer, tirar os nossos interesses, de cima, que às vezes, acaba entulhando, o agir de Deus, mas Deus nessa noite, Ele quer, fazer com que o entulho, aquilo que impede, venha como as escamas, dos olhos, de Saulo, que caiu depois, da oração de Ananias, essa, venha a cair, dos meus, e dos seus olhos também, e nós venhamos ver o mundo, de uma forma diferente, a palavra de Deus, nos diz que, quando eu estou fraco, é aí que eu me torno forte, e eu comecei a ter uma conversa com Deus, falei assim, mas como que é essa história, Ele falou assim, que enquanto você se acha, alguém forte, quando você se acha forte, quando você acha em condições, você bloqueia, o agir, e a condição de Deus, quando eu me acho, alguém, alguém, eu vou até, eu esmurecer, até eu não aguentar mais, até eu cair, aí eu me tornei fraco, só que aí eu falo para Deus assim, Deus, me ajuda, aí eu me tornei mais forte, do que eu era, quando eu estava, achava que estava forte, se você nessa noite, está se sentindo, assim, abatido, está se sentindo, fraco, está se sentindo, que não tem condições, de vencer, não tem condições de nada, nessa noite, quero dizer para você, se você chamar o Senhor, você vai ser mais forte, do que você, estava bem, você vai estar vencendo a dificuldade, porque a tua força, o teu apoio, não vai estar sobre a sua vitalidade, mas vai estar colocada, sobre o poder de Deus, que é infalível, nessa noite, tem algumas orientações, para mim, para você, a palavra de Deus, diz e nos ensina, que lá no Éden, lá no Éden, Adão e Eva, Deus os colocou, eles ali, e eles estavam, nus, esse nus, para o nosso dia, de hoje, tem um significado, estar nu, é ser transparente, é ser honesto, um com o outro, eu olho para você, e já sei como você está, se você está bem, se você não está bem, este nu, é de ser transparente, é de ser honesto, é de ser você mesmo, sem ter que colocar uma máscara, e sentir uma outra pessoa, ou se fazer, de uma outra pessoa, não adianta ser fake, está na moda, essa palavra fake, irmãos, quantos de nós, às vezes, está lá em casa, as coisas não estão indo, você não está enxergando saída, e de repente, você coloca uma máscara, chega, alguém está precisando de oração, aquele que precisava ir lá, e se jogar nos pés do Senhor, e falar, Deus, eu me humilho, tem alguém que vai orar por mim, eu me humilho, eu me entrego, Senhor, use a vida dessa pessoa, olha uma coisa aqui, quando Deus falou para Ananias, Ananias, vai lá na rua direita, na casa de Judas, e ora, libera uma palavra, porque eu vou curar, Saulo, eu vou usar a vida dele, irmãos, eu fico perguntando assim, porquê, que Ananias tinha que ir lá, e falar assim, olha, o Senhor te cura, você está liberto agora, dessa cegueira, você é uma nova pessoa, em nome de Jesus, sendo que Deus, queria fazer isso, se Deus ia fazer isso com ele, porquê que precisava, de Ananias, porquê que as vezes, precisa que eu, ore por você, porquê que precisa as vezes, que você, ore por mim, porquê que Jonas, teve que ir lá em Níneve, e liberar uma palavra, sendo que Deus, já sabia, que ia salvar, todo aquele povo, porquê? Porque é necessário, que haja concordância, é necessário, que seja a palavra liberada, se nessa noite, você está aceitando a palavra, aquilo que você está aceitando, está te curando, está te libertando, está te salvando, mas aquilo que você não aceita, não muda nada, ele foi lá e orou, o cara que era um perseguidor, passou a ser perseguido, irmão, ele escreveu treze cartas, não conheceu Jesus, de andar com Jesus, mas teve um encontro com Jesus, e de repente, nessa noite, talvez Deus não está falando, Jesus não está falando, Saulo, Saulo, mas talvez o Senhor, nessa noite, está te chamando, o Senhor está te chamando, e falando, eu quero ser contigo, eu quero te usar, eu quero te usar, eu quero te usar, talvez nessa noite, essa palavra, está despertando, em você, um desejo, de fazer a obra de Deus, liberando o Espírito Santo, para agir, para que as escamas, caia, foi necessário, Ananias ir lá, e liberar uma palavra, como eu estou liberando, uma palavra, sobre a tua vida, nessa noite, você é mais que vencedor, você vence, você vence, você vence sempre, olha, Ananias não queria ir, Ananias não queria ir, e Deus falou, não, você tem que ir, você precisa, e quando Ananias, mostrou aquela resistência, eu fiquei imaginando, sabe, eu não poderia aceitar, então, um pastor, hoje, numa igreja, como o pastor Deolindo, é aqui, irmãos, ele foi dependente químico, ele cumpriu, uma cadeia da brava, o testemunho dele, é forte, e quando ele fala, ele não fala, supostamente, daquilo que disseram, ele fala daquilo que ele viveu, ele sabe o que Deus fez, na vida dele, irmãos, é poderoso, aquilo que fez, na vida desse homem, eu falo dele, eu conheço ele, é o homem, é uma bênção, mas ele passou, e como é que nós não vamos valorizar esse homem, ele vivia uma vida errada, e Deus falou com ele, ele aceitou, hoje, em vez de ele receber uma palavra, ele é o canal de palavra, para as outras pessoas, irmãos, se você me conhecesse, há 35 anos atrás, você não ia estar aqui, sabe porquê? Sabe porquê, que as vezes, os familiares, não acreditam, numa mensagem, sabe aquele negócio, quando Jesus, alguém falou assim, olha, está vindo aí o, pode vir alguém, alguma coisa boa, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa, dessa pessoa, era uma cidade pequena, desprezível, limitada, talvez como eu e você, e talvez, muitos têm dito para você, pode vir alguma coisa boa, dessa pessoa, pode, porque quem age na minha vida, e na sua vida, é o Espírito Santo do Senhor, não é você, Deus quer nos usar, e o interessante disso, que quando pegou Saulo, Deus pegou ele, para usar ele, ele era um perseguidor, ele era um cara que matava, ele era um cara que prendia, era um cara que achava, que estava fazendo a coisa certa, e de repente, Deus falou assim, olha, você é um cara destemido, corajoso, mas o que você está fazendo, está errado, você precisa mudar, você precisa obedecer, você precisa andar, no meu ensinamento, e de repente, nessa noite, Deus está falando com alguém aqui, ei, o que você está fazendo, parece certo, mas não é, aceita a minha palavra, que eu vou te usar, eu vou te usar, eu vou te usar, eu vou te usar, talvez, aos nossos olhos, aquilo que está fazendo, talvez seja certo, como Saulo achava que era, como Pedro achou que era, cortando a orelha, mas de repente, não, Deus está te dando um direcionamento, nessa noite, se você receber a palavra, Deus vai te usar, sabe, e eu quero concluir, dizendo que Jesus está à procura, dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito, e em verdade, o Senhor não está à procura, de amante, de alguém que quer ter um relacionamento, só de final de semana, ou só quando tem uma necessidade, Deus, o Senhor Jesus, não vem buscar um amante, Ele vem buscar uma noiva, e se você é noiva, fica seguro, você sabe para onde você vai, mas se você tem tido uma vida de amante, com o Senhor, se prepare, se prepare, porque pode não ter lugar para você, junto com Jesus, se esse comportamento não mudar, Deus nessa noite, está nos despertando para isso, o que é amante, amante é algo, que de vez em quando, não vive junto, é algo que atrapalha, o que é amante, irmãos, sabe, eu estava pensando em casa, eu não ia dizer, mas Deus me lhe trouxe a mente, eu preciso então, às vezes, meu irmão, a gente fica escandalizado, com tanta coisa pequena, dentro da igreja, mas dentro da nossa casa, a gente na nossa televisão, ou no aparelho eletrônico, a gente fica vendo, mulher pelada, ou não, ou quase, sexo, a cabeça viaja, os olhos veem, a mente trabalha, a gente tem isso, dentro da nossa sala, dentro da nossa casa, e às vezes, nos preocupando com, nos preocupamos, com o cisquinho, no olho do irmão, o cisquinho de problema, na igreja, mas dentro da nossa casa, a televisão está ligada, num canal, passando um monte de coisas, que não é, aconselhável, que é contra a Bíblia, e isso, sabe, não nos incomoda, liga novela, é sexo, é beijo, é tanta coisa, que se vê, que é melhor não falar, porque está sendo gravado, mas, a gente tem que parar, olhar para isso, e tirar de repente, a trave, o tronco do nosso olho, e parar de enxergar, o cisquinho, em outro lugar, muitas vezes, a gente cula o mosquito, e engole o elefante, irmãos, que a escama dos olhos, possa cair, e que nós possamos, ser realmente noiva, e não amante de Cristo, buscando Ele, quando eu quero, alguma coisa, que me dá prazer, ai hoje eu vou na igreja, porque eu vou pedir, amante, ai hoje na igreja, eu vou, amante, desculpa a forma, que eu estou falando, meu irmão, porque Deus pediu para eu falar, é para falar, nós precisamos olhar para Deus, como noiva, fiel, como a gente gosta, que as pessoas, sejam fiel com a gente, a gente tem que ser com Ele, ou o Senhor, abra a janela do céu, irmão, se for, já imaginou, se Deus, fizesse a gente comer, daquilo que a nossa boca fala, se Deus, fizesse a gente comer, daquilo que a gente fala, a gente morreria, ou ficava gordão? Amém? Encerramos aqui, fique de pé um pouquinho. Amém? 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 Obrigado.